Olá pessoal boa tarde a paz do criador tudo bem com vocês estamos aqui hoje porque nós vamos gravar mais um sabonete feito de forma inusitada né de forma diferente que algumas pessoas não estão acostumadas porque esse tipo de sabonete vem mais como um produto vegano tá mas eu acredito que tem campo para todo mundo né nem todo mundo tem acesso a olhos mais caros mais nobres nem todas as pessoas têm acesso a produtos mais puros né como óleos essenciais ou como esse é óleos nobres para fazer como é óleo de abacate óleo de coco babassu porque são itens que às vezes são um pouco mais caros né e nem por isso a gente vai deixar de fazer um sabonete com qualidade com óleos mais é que a gente utiliza no nosso dia a dia então hoje a receita é com banha tá nós usaremos 500 gramas de banho nós usaremos 200 gramas de óleo de milho aí nós vamos usar 93 gramas de soda 224 gramas de água destilada de ionizada ou desmineralizada esta soda é acima de 96 por cento tá tem que ser uma soja de qualidade e aqui nós temos 21 gramas de glicerina ali nós temos a essência de limão siciliano e nós vamos tentar fazer uma brincadeira com corantes comestíveis como eu sempre falo para vocês que não vamos deixar de fazer porque não temos os corantes específicos para sabonete podemos tentar né eu acho que tudo é possível para aquele que quer fazer tá bom então eu vou preparar as coisas aqui e daqui a pouco eu volto com vocês bem pessoal de volta com vocês então aqui ó eu já esquentei a banha tá junto com o óleo de milho aqui eu dissolvi a soda né lembrando sempre que temos que despejar a soda na água tá e não água na soda porque isso pode virar um vulcão e acabar ferindo as pessoas tá então sempre quando for fazer alguma algum produto que vai usar a soda não se esqueçam dos óculos luvas máscara touca e de preferência roupas de manga comprida calçado fechado mas como tá muito calor onde eu estou então assim eu tô com a blusa mais à vontade mas eu também já estou acostumada mas sempre procure usar os equipamentos de segurança para que não haja nenhum problema tá bom então aqui eu vou despejar a nossa lixívia nos olhos lembrando que como eu não tenho termômetro eu sempre uso o método de sentir com a ponta dos dedos se já está seguro se já está à vontade para eu permanecer com os dedos né para o lado de fora do baldinho então aqui a gente mexe um pouco né para dar uma agregada nos produtos e vamos mixar eu sempre bato um pouco e misturo um pouco porque o meu mixer ele é mais fraco né e assim eu consigo também ter uma noção de como está a massa então para poupá-lo a gente bate um pouco e depois vai mexendo um pouco sempre prestando atenção nas mudanças que as reações químicas fazem o produto e olha só já deu uma mudada no aspecto dessa massa e eu queria aproveitar aqui para deixar um beijo para algumas pessoas que ao longo de um ano e pouco que eu tive mais acesso ao youtube eu conheci algumas pessoas que são assim pessoas muito especiais para mim tá quero deixar um beijo para o zé douradinho caipira do brasil zé criaturo se benção viu um abraço naf naf neném quero deixar também um abraço para maria mendonça uma pessoa que eu gosto muito que tem muitos produtos bons no canal dela também a minha amiga jaque do canal produtos caseiros da jaque que também tem receitas excelentes lá quando vocês puderem dar uma passadinha por lá quero deixar um beijo para angelita lencar que também tem um canal maravilhoso eo grupo guerreira da superação um beijo para as meninas do grupo um beijo também pra lide do canal na casa da lide que também tem ótimas receitas lá e pra renata lepre uma pessoa amorosíssima que eu gosto demais re um beijo deus te abençoe vamos aqui mixar mais e olha só já tá bem pesado essa massa ela tá bem pesada mas eu vou deixar um beijo deus te abençoe mas tá bem pesada né cada vez mais vai ficando difícil é a gente bater ou mexer mas tá ficando linda eu vou bater mais um pouco e já vou colocar nossa glicerina então aqui agora eu vou interrompemos a nossa programação para dizer a vocês que tivemos uma uma falha técnica e neste meio tempo fizemos a inserção de 21 gramas de glicerina e três tampinhas da essência de limão siciliano voltamos a nossa programação normal obrigada então aqui pessoal é eu vou separar a massa tá e a gente vai tentar fazer uma brincadeirinha com as cores a massa ela já tá bem firme a massa ela já tá bem firme e eu vou separar uma parte como a gente sabe que corante alimentício tem uma grande dificuldade dele realmente agregar a cor então eu vou fazer uma mistura de laranja com azul turquesa e aqui uma mistura de amarelo com azul e eu não posso esquecer de dizer para vocês que o cheiro aqui tá muito bom tá ficou realmente um cheiro muito gostoso essa essência de limão siciliano também é muito gostosa que eu vou misturar com a mão mesmo porque olha só que a gente espera que fique verde no entanto tá rosa uma cor interessante aqui tá bem misturado agora eu vou pegar uma outra espátula que eu tenho aqui que é uma montagem como diz a nisse salgado é a espátula da pobrice e vou misturar para ver no que vai dar as duas massas estão com cores totalmente diferente daquela que a gente espera que deveria ser verde mas vocês notem que uma está escura um rosa mais escuro e a outra mais clara pega bem lá no fundo tá gente porque é bom misturar bem misturadinha para ficar uma coisa bem bacana então agora como a a gente dividiu eu vou pegar a forma e a gente vai tentar fazer um mesclado tá aqui a minha forma já deixei preparada vou colocar um pouco desse e aí a gente faz de forma aleatória mesmo o que a gente quer é é ver um sabonete todo trabalhado todo bagunçadinho mas de forma chique é ver um sabonete e aí e aí e aí e aí E depois ainda a gente vai, como de costume, bater a forma para assentar toda essa massa. E agora eu vou aqui colocar toda essa. Fazer bagunça, já fiz bagunça. É bom utilizar essas espátulas porque elas ajudam a gente a rapar tudo. Aqui tem umas vasilhas que a gente utiliza. Então, esse aqui já foi. A gente tira o máximo de massa. Depois a gente vai limpar a sujeira, né? E aqui a gente... A intenção é realmente brincar, tá? É fazer alguma coisa bem inusitada. Espero que seja um resultado muito bacana porque cheiroso, com certeza ele está. Muito cheiroso. E eu espero que ele fique lindo. Como eu sempre digo, gente, pode até ficar rústico, mas que seja um rústico chique, tá? E não é porque você não tem condição de comprar produtos caros que você não vai fazer, tá? Porque eu acredito que os produtos, quando você faz, tem uma qualidade muito melhor do que muitos produtos por aí comprados. Tá bom? E não é porque o óleo é um óleo simples de mercado que ele também não pode trazer nutrição para a sua pele. Então, aqui agora a gente vai bater para sentar, tá bom? E, como sempre, a gente vai fazer aquele desenhinho bacana. Que é para ter aí um produto bem bacana. Então, é isso, gente. Agora eu vou fazer aquele mesmo processo, como sempre. Vou cobrir, tá? E depois embrulhar ele num pano e deixar ele descansar por, no mínimo, 48 horas. Só após isso, então, a gente desenforma e faz o restante das coisas como tem que ser. Mas, no mínimo, 48 horas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e depois a gente volta abrindo esse lindão. Fiquem com Deus. Bom dia, gente. A paz do Criador. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com vocês para a gente desenformar o sabonete feito com banha e óleo de milho. Hoje é sexta-feira, tá? Eu demorei um pouco mais de uma semana para poder tirar um pouco mais de 48 horas, na realidade, para desenformar esse sabonete devido à correria. Mas, eu estou super curiosa para saber como ele ficou. Então, vamos aqui abrir a caixa. Nada daquilo que a gente esperava, porém, ele ficou muito lindo. A intenção era fazer ele com cores escuras, né? Verde ou azul escuro. E, na realidade, ele ficou esse mesclado de rosa com bege e um cheiro muito gostoso, gente. Como está ventando por aqui, acabou de subir um cheiro, assim, maravilhoso. Então, eu vou dar uma pausinha aqui, tirar ele da caixa, já vou cortar ele e volto para finalizar com vocês, tá bom? Até mais. Olha só, gente, como que ficou lindo esse sabonete. Ele está bem mesclado, apesar de não estar com a cor muito forte, né? Mas, ele ficou muito lindo e ele está, assim, a gente percebe que ele está bem cremoso, tá? Que ele está bem cremoso. Então, eu vou preparar as coisas aqui para a gente fazer o teste de espuma e já volto com vocês. Bom, gente, então, eu vou pegar aqui a buchinha, tá? Vou pegar esse pedaço aqui, que é da pontinha e... Deixa eu virar a torneira aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só como ele está bem lisinho no meio. Está muito cremoso, muito cremoso. Eu já até tirei foto, lembrando que com uma mão só fica difícil, né? Deixa eu passar mais no sabonete. Mas, olha... Ele faz muita espuma. Lembrando que essa buchinha aqui, eu deixei ela separada somente para fazer testes de sabonete, tá, gente? Olha que coisa mais gostosa. É um sabonete muito cremoso, lembrando que foi adicionado nele mais um pouco de glicerina. Então, ele realmente está bem cremoso. Olha só o tanto de espuma. Que está ali dentro da pia. Então, é isso, gente. Eu espero muito, né? Que vocês tenham gostado dessa receita. Eu sei que tem pessoas que são muito contra usar gordura animal e tal para fazer esse tipo de produto. Porém, a gente deve lembrar que nem todo mundo tem condições financeiras, nem tão pouco acesso a óleos nobres, a óleos mais caros, né? A produtos que a gente sabe que no mercado tem um preço mais alto, né? Então, eu penso que a oportunidade está para todos, tá? E se você gostar, faça, experimente. É muito bom. A sua pele vai ficar muito nutritiva, muito macia. É muito diferente dos produtos que a gente tem no mercado. E mesmo sendo feito com gordura animal, é uma espuma, né? Um produto que não agride a natureza, porque ele é feito de forma caseira. Não tem conservantes, aditivos e coisas que podem prejudicar a nossa pele. Então, assim, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, façam. Compartilhe com os amigos, né? Mostre para outras pessoas que elas podem fazer e usar produtos, como eu sempre digo, de qualidade. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe.